Dentro desse mercado de flores e plantas tem havido muitas novidades, tem aparecido muita coisa nova no mercado nos últimos anos. Isso é muito importante para toda a cadeia, desde o produtor até o consumidor. E o importante é que cada elo dentro dessa cadeia fazia seu papel. Sempre buscando inovar, seja em produtos, em serviços, em tecnologia. Porque a gente tem que estar bem atento que a realidade do consumidor hoje é completamente diferente. Os consumidores querem agilidade, eles querem informação e eles têm acesso à informação. Então é muito importante as floriculturas hoje pesquisarem o que o consumidor atual quer. Então ele quer facilidade, é lógico, ele quer preço também, mas ele quer ter opção, variedade e agilidade de decisão. E aí existem uma série de mecanismos que podem ajudar muito nisso. Seja a venda através da internet, das assinaturas, ou mesmo indo atrás de novidades de produtos, né? E acessórios combinados com as flores e plantas. A gente tem que lembrar hoje que, comparado a muitos anos atrás, a durabilidade das flores e plantas hoje é muito maior. Então isso é um fator que pode ajudar muito as floriculturas. Elas podem programar melhor a sua compra e podem usar esses produtos de uma forma melhor. Então, num evento como esse, como existe o Enflor, já na sua 26ª edição, a gente percebe que vem floristas de todo o Brasil, muitos até do exterior, em busca dessas novidades de produtos e serviços. Sempre é importante fazer uma reciclagem. O mercado é difícil, a crise está por aí, mas a gente percebe que tem muita gente crescendo, inovando e se aprimorando. E isso é o recado que eu tenho para deixar.